Boa noite! 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 Me desperta Rasga o céu Meu cavalo Corta vento Ligeiro Como um pensamento Não saia fora da trilha Do alto da maravilha Rasga o céu Meu cavalo Corta vento Ligeiro Como um pensamento Não saia fora da trilha Do alto da maravilha Rasga o céu Quer matar o velho? Pai Você sabe o quanto eu amo você Não Que coisa linda Eu amo muito você Pai Essa é a música Eu acho que é a sua preferida Que você gravou É do Fagner Mas o César Camargo Mariano E o Max Pierre Junto com você Fizeram essa obra-prima Ninguém conhece Ninguém conhece Mas é uma obra-prima Então O Alegro Para ajudar a gente Mais uma vez Obrigado Renatinho Renatinho lá Obrigado E o Fernando Giovanetti Que fez uma participação Mais que especial Obrigado querido Tem um baixo tão difícil aí Exatamente Eu falei Não tem outra pessoa Para chamar Sem ser ele Para fazer esse contrabaixo Rapaz Isso vai matar Do coração mesmo Foi uma surpresa Porque de fato Essa é a música aqui Do meu repertório Que eu mais gosto Pela qualidade Da produção De tudo E ninguém conhece É o lado B Da minha vida Obrigado Que é o melhor O lado B Da sua vida Provavelmente é o melhor Eu sou seu fã roxo Olha uma coisa Que eu estou vendo O relato aqui Me lembrei de uma história Você fez Uma participação Num Num DVD Com um irmão meu A quem eu devo Praticamente a carreira Foi a pessoa Que mais me ajudou Nos meus inícios E era o O grande astro brasileiro Continua sendo E me deu uma força danada E de repente Você vê como O mundo é redondo Ou como A história é irreversível Mas se repete De repente Ele dá essa oportunidade E você participa De um DVD Com ele Num transatlântico O Agnaldo De fato Acho que Não só você Quanto a mim Acho que Ele é o start De tudo Acho que Na nossa família A gente tem Antes do Agnaldo E depois do Agnaldo O Agnaldo é um ponto Cronológico Na nossa vida Tanto na minha Quanto na sua É verdade E a gente deve Tanto a ele Devemos E como é que nasceu Essa parceria Foi Renatinho Que inventou Você que inventou Essa história A parceria do Léo Com o Agnaldo Porque ele O Agnaldo chegou Eu vou convidar o Léo Aqui no programa Aqui neste palco Vou convidar o Léo E de repente Você viu quem está aí Olha lá quem está aí Meu querido Parabéns Parabéns Me deixa com Me deixa com Alguma lágrima Aqui Me deixa com Alguma lágrima Alguma Um pouquinho só Você viu que coisa linda Ai Deus do céu O cara canta muito Maravilha Eu tinha razão Tinha Quando eu falei Convido Tinha Eu sabia que Eu não ia me arrepender De jeito nenhum Como não Arrepender E tenho certeza Que quando as pessoas Verem Quando o DVD estiver pronto E tudo Vai ser DVD e CD Mas quando o DVD estiver pronto Vocês vão ver que lindo Que coisa bonita Que foi E a dupla Que nós fizemos Foi uma coisa Muito, muito, muito Legal mesmo Sabe E ele foi aplaudidíssimo Com certeza Enfim Foi uma alegria Eu fiquei muito feliz De poder Fazer isso E feliz de estar aqui Com vocês Nessa data tão especial Obrigado irmão Quando você está comemorando 21 anos Você já está comemorando A maior idade 68 Acredite Que nada É assim É um menino 68 Somos Somos Jovens há mais tempo Pelo menos Você sabe que Em função desse DVD O Léo providenciou Lá em casa Um telão de 100 polegadas Vamos fazer o lançamento lá Com projetor HD Não sei o que Para que a gente possa ver Viu Renatinho Que possa ver Esse trabalho de vocês De uma forma bonitinha Eu entro Eu entro com o vinho Está fechado? Eu entro com o filho também Com certeza E você vai cantar? Eu vou cantar E olha Eu vou cantar uma música Que é a primeira vez Que eu vou cantar Nunca Eu tive a oportunidade De cantar essa canção A primeira vez E embora eu já tenha ouvido Tantas e tantas vezes Ouvir essa música muito Como o Brasil inteiro ouviu Mas eu Aprendi assim Muito rapidamente E eu quero que você me desculpe Qualquer erro Qualquer falha Que possa existir Porque essa música Você conhece muito melhor Do que eu Então Ai Deus meu Vamos lá Vou sentar lá e sofrer um pouco Olha eu sofro de transtorno De ansiedade Olha o que os caras Estão fazendo comigo Gênero 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 Tranquei a vida neste apartamento E a marcada juventude também Meu medo esconde o meu pensamento A sorte, a morte, a ausência de alguém Se saio às ruas, passo pela vida Numa calçada, numa esquina, onda Me escuro a dor com a multidão perdida Pra me esconder e não mais me encontrar Tão minha e tão mulher Amada onde estiver A quero tão pra mim Ainda quero sim Seja que o tempo for amargado Pelo amor, volte pra mim Volte correndo Meu desespero Agarra sua ausência Como um álcool em sua salvação Ah, essa vontade guardada por paciência E lhe abraçar E rolar neste chão Mas falta coragem Pra gritar seu nome Mesmo que seja pra ninguém me escutar Na porta aberta Na porta aberta E esperar Consome um sonho Maior Tão minha e tão mulher Tão minha e tão mulher Amada onde estiver Ah, quero tão pra mim Ainda quero sim Seja em que tempo for amargado Pelo amor Pelo amor, volte pra mim Volte pra mim Volte correndo Volte correndo Tão minha e tão mulher Amada onde estiver Ah, quero tão pra mim Ainda quero sim Seja em que tempo for Marcado pelo amor Volte pra mim Volte correndo Tranquei a vida Eu não fiz essa música Eu não compus isso Desculpa qualquer coisa Mas foi impecável Obrigado gente Olha eu não fiz essa música Renatinho De jeito nenhum Essa música é linda Do jeito que você cantou agora Não pode ser Parabéns querido Que pena que não me vi antes Podia ter gravado inclusive no Cruzeiro Mas não vai faltar oportunidade Não vai Falar ali com o nosso maestro Falar um pouquinho com você Renatinho Você é o idealizador da orquestra Da Orquestra da Alegro Você me deu essa alegria maior E ver meu filho Num espetáculo de música erudita Cantando Beatles E vocês todos foram Tiveram uma standing ovation Foram ovacionados de pé Inclusive por mim também E eu não sei Você tem um trabalho lindo Incrível Com esses meninos todos Que estão aqui Eu quero do fundo do meu coração Agradecer a você mais uma vez Você que tem recebido Tantos prêmios pelo seu trabalho É um prazer Para todo o Alegro Todos os músicos aqui Os que não vieram também É um prazer participar De uma data tão importante Para você e para nós também Vamos mais uma? Bora? Mais uma Mais uma? Mais uma Estou aqui do lado ouvindo Meu Deus Não, fico ali Pronto Você vai ficar aqui comigo Vem cá Vamos ouvir juntos Você vai ouvir também? Vou também Essa daí é uma homenagem Para os dois Ah? Essa daí é uma homenagem Para os dois É? Então senta aqui Que eu sentei perto de você Se quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei Meu bem Meu bem Ela foi um belo sonho Que me fez ver tudo O que sempre idealizei Mas meu bem Pátio e hoje eu vivo triste Mudo A buscar a cura onde eu andei Meu bem Mesmo se eu sofrer Ninguém verá me maldizer Momento algum Com seu mengolhar Parar de novo Meu brilha como nenhum Uh, 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 uh Meu bem Já que ela está longe de mim Caso volte não a deixarei mais ir Embora vou ficar com ela até o fim Meu bem Meu bem Ah, meu bem Meu bem Meu bem O cara é roqueiro mesmo Gui Você vê? Roqueiro total Não tem jeito Roqueiro total Ai, ai, ai Legal, legal Obrigado filho Obrigado, obrigado Homenagem para os dois Para você Que é o compositor da letra E para você Que se não fosse você Essa música não teria estourado Não teria acontecido nada Ele não estaria aqui Eu não estaria vivo Não, eu acho que Aquele que está lá em cima É que manda em tudo Então é porque tinha que ser Realmente Não é Quem tem o talento Tem que aparecer mesmo Eu acho que quando Deus Pôs a gente aqui nesse mundo Eles dizem Olha, você vai fazer isso Você vai fazer aquilo Eu nasci para isso Você nasceu para isso Você também Renato Como diz um amigo meu É Deus no comando E a gente na operação Com certeza Eu quero agradecer muito Gui mais uma vez Essa alegria que você trouxe para mim Nada que agradecer Obrigado meu Você quer deixar algum recado Alguma coisa Não, só desejo a você Mil, mil, mil felicidades Obrigado Tudo de bom Obrigado Para você, viu Para Cris, para todos Obrigado mesmo Felicidades mesmo Muita saúde para você Isso é fundamental Para você continuar encantando A todos nós aqui com o seu programa Que é através da Gazeta Que é um dos programas mais bonitos Que nós temos na nossa televisão brasileira É o seu programa Com certeza Amigo não vale Parabéns Obrigado, querido Renato, quer deixar algum recado, Renato? Acho que o recado é só da... O nosso recado é só isso Mas nós viemos aqui só para isso Para te dar os parabéns Obrigado, meu irmão E conte com a gente Todos os seus aniversários aqui para frente Obrigado, querido Obrigado, Renato Que bom que a gente canta aqui ao vivo Assim, o negócio de ficar dublando nada Agora eu vou passar o recado teu Vamos lá Léo Vão estará fazendo um show Show Léo e Rony É isso mesmo? Léo e Rony? É isso aí É um show No Café Paon De pai para filho é o nome Vai ser um show Com repertório inteiro Ronifon Os lados A Que tem que ter Para agradar o povo E o lado B Que é o... Que vai agradar o povo do mesmo jeito Que vai agradar mais ainda Porque hoje em dia É o lado B do Ronifon que rola Então, olha De pai para filho Com Léo Eu vou estar lá com toda certeza Avenida Pavão 950 em Moema Sabe o que é isso? Não Café Paon No dia 10 e 11 de agosto Sexta e sábado Às 22h30 Vou repetir O show De pai para filho Com Léo E eventualmente com o tio Rony Na Avenida Pavão 950 em Moema Dia 10 e 11 de agosto Sexta e sábado Às 22h30 Lá no Café Paon Mais uma vez Feliz aniversário Eu amo muito você Muito obrigado Por fazer parte da minha vida E por ser esse pai Tão maravilhoso que você Pega leve Pega leve Pega leve Aqui com minha família Isso aqui é minha família também E aí Tchau